Eu sou Alessi Brandão, artista, há 43 anos, e estou deputada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Recebi ontem com muito carinho, lá na Câmara Municipal, esse livro aqui, Como Ser um Líder Inclusivo, da Liliane Rocha. E é um livro que quer que as empresas não façam movimentos para o povo de forma maquiada, de forma para poder fazer uma imagem de que está se importando com as questões sociais e, na verdade, não exercem esse comportamento. Então, quando ele fala como ser um líder inclusivo, é porque as pessoas façam as coisas de verdade, façam do coração, façam com consciência, não façam porque está na moda. Por exemplo, agora a negra e o negro vivem, sabe, presentes na publicidade, mas isso é porque está uma onda aí, sabe, de falar de negro é bom. A gente não quer isso. A gente quer que as pessoas entendam que desde a nossa ancestralidade, sabe, nós sempre fomos maravilhosos, sempre fomos importantes, sempre fomos cidadãos e queremos ser respeitados enquanto tal. Muito obrigada, viu, Liliane, por esse presente. E eu recomendo a quem ainda não entende essas questões das empresas que adquirem esse livro aqui, Como Ser um Líder Inclusivo. Aliás, Liliane, você não me pediu absolutamente nada. Eu estou fazendo porque eu fico sempre emocionada, sempre me toca quando eu pego coisas que são realmente fundamentais para o nosso fortalecimento e principalmente para mostrar a nossa verdade.